Em solenidade realizada na Assembleia Legislativa, a nova diretoria da Federação Catarinense de Municípios, FECAM, tomou posse oficialmente. O evento foi acompanhado por deputados estaduais e de forma virtual pelo governador do estado, Carlos Moisés, o presidente do TJ, João Henrique Blase, o senador da República, Dário Berger e representantes de instituições públicas de Santa Catarina. Prefeitos de diversas cidades catarinenses também acompanharam. A nova diretoria é liderada pelo prefeito de Orleans, no sul do estado, Jorge Luiz Coque. Para ele, a nova gestão, composta por oito prefeitos de diferentes regiões catarinenses e mais os conselheiros, tem a missão de agilizar o apoio aos municípios, mas também de retomar os seminários anuais, que eram promovidos pela Federação. No segundo semestre, nós vamos recuperar aquele seminário que nós vimos em 2018, que foi o último seminário que houve, onde a gente chama todos os prefeitos, chama todos os secretários para um grande encontro com diversas câmaras temáticas. Nós queremos, já em agosto, fazer esse seminário, apresentar práticas positivas, apresentar aquilo que está dando certo em outros municípios, para que aqueles que ainda não aprenderam, ou que ainda não tomaram conhecimento da novidade, possam estar presentes. Então, nosso objetivo é o seminário a partir de agosto. O novo presidente da FECAM destacou ainda a parceria com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que tem gerado ganhos aos prefeitos do estado. De acordo com o Coque, a implantação da sala dos prefeitos no parlamento catarinense demonstra a importância desse estreitamento de laços. Essa aproximação é defendida também pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que relembrou que é lá na prefeitura que o cidadão bate em busca de melhores condições de vida. A FECAM é a instituição que representa os 295 prefeitos. A Assembleia Legislativa se sente honrada de ter aqui uma sala onde a FECAM pode ter a sua sede, pode ter as suas reuniões, pode fazer as suas ações com os demais poderes. E a Assembleia Legislativa tem esse prazer. A nova gestão de 2022 da FECAM será formada pelos prefeitos Jorge Luiz Coque de Orleans, que assume como presidente. O primeiro vice-presidente é Oscar Martarello, de Xancherê. O segundo vice-presidente é Elcio Rogério Cunem, de Camboriú. Terceiro vice-presidente é Caio César Tremio, de Rio Negrinho. O primeiro tesoureiro é José Constante, de Agrolândia. Nilvo Dorini, de Capinzal, é o segundo tesoureiro. E a primeira secretária é Sônia Salete Vedovato, de Monte Carlo. Já na segunda secretaria, assume Ivan José Cance, de Anchieta.